Muito bem, Vila do Mar é realmente uma excelente opção para você que quer ter um empreendimento, seja para morar, seja para investir, alugar, vale muito a pena conhecer. Os nossos consultores estão aguardando. 8 horas e 52 minutos, a Polícia Civil do Piauí, por meio da DENARC, com o apoio do DHPP e também da Polícia Civil de Timon, cumpriu na manhã de ontem 7 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva, além de efetivar uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Tudo isso durante a operação Cerco Fechado, que foi deflagrada pela mais uma operação realizada pela Polícia Civil do Piauí para desarticular criminosos, tirar de circulação esses bandidos que acabam aterrorizando a vida da sociedade. O repórter Ivan Lima esteve acompanhando a operação e os desdobramentos e traz mais detalhes para a gente. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, aconteceu uma operação interestadual aqui no Piauí e no estado do Maranhão através de informações que chegaram através do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa e também o DENARC, que juntaram as informações e conseguiram desarticular uma quadrilha de alta periculosidade. A operação é a Operação Elohim, que significa sagrado em hebraico e ela está contida dentro do Cerco Fechado, que a Polícia Civil está deflagrando, cumprindo vários mandatos de busca, apreensão e prisão, segundo a determinação do Delegado-Geral e do Secretário Chico Lucas. A investigação se iniciou com o compartilhamento de informações do DHPP, Sudeste, com a nossa equipe do DENARC, dando conta de que vários indivíduos que estavam cometendo homicídios aqui na Zona Sudeste de Terezinha também estariam cometendo outros delitos. E a gente aprofundou a investigação, viu que esses indivíduos, além dos homicídios, eles também estavam envolvidos em tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, no caso, eles são integrantes do PCC, roubo de veículos, adulteração de veículos de sinal de veículo automotor, receptação, enfim. Diante disso, do aprofundamento das investigações, nós representamos pela busca e apreensão e prisão desses indivíduos. Ao todo? Ao todo foram seis prisões efetuadas no dia de hoje. Poderá haver mais prisões e um preso em flagrante. Então, são elementos altamente periculosos que precisam e necessitam ficar presos e defenestrados no convívio social. São prisões de subimportância, tirando pessoas de má índole de circulação de nosso convívio. Até porque, pelo currículo criminoso que foi citado pelo doutor Jarbas, esses homens não podem estar no convívio social. Com as imagens de Abrilho Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Muito bem, é o trabalho da polícia sendo executado com excelência, através dessas operações que têm ajudado a trazer tranquilidade para a sociedade. Afinal, são criminosos que atuam no tráfico de drogas, na criminalidade, em roubos, não só na capital, mas também no município de Timon. E que acabam aí agora atrás das grades, vão responder pelos crimes que cometeram. E trazer aí uma tranquilidade para a sociedade que realmente clama por segurança, por conseguir ter a certeza, não só ter a sensação, mas na prática, essa segurança que a gente tanto fala nas ruas aqui da nossa capital.